Tensão na Ásia. Disputa territorial entre Japão e China colocou caças militares dos dois países lado a lado em pleno ar. O Japão acusou os chineses de voarem a apenas 30 metros de distância. Os jatos se cruzaram no céu numa zona aérea considerada internacional. Tóquio chamou a ação de lamentável. Pequim alegou que os caças estavam participando de exercícios militares em conjunto com a Rússia. A China vem se desentendendo com vários países vizinhos na região por disputas territoriais. Com o Japão, os alvos são duas ilhas desertas, ricas em recursos naturais. Com o Vietnã, o problema é a exploração de petróleo em alto mar, numa região considerada zona internacional. Na semana passada, navios chineses bateram e afundaram um pesqueiro vietnamita que se aproximou de uma plataforma chinesa. A tensão entre os governos asiáticos aumenta desde novembro do ano passado, quando a China expandiu a zona aérea de defesa sobre as regiões disputadas com os vizinhos.